Briga entre torcidas acaba em pancadaria após o jogo do 13 contra o ABC de Natal. Homem fica ferido após desabamento de estrutura metálica em obra. Mais uma morte por suspeita de dengue é investigada na Paraíba. E ainda o feito histórico do Souza na Copa do Brasil. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. E o Borborama Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre o Borborama Notícias de hoje mostrando cenas lamentáveis de violência ocorridas após o jogo entre 13 e ABC de Natal pela Copa do Brasil. Um homem ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital de Trauma aqui de Campina. Após o jogo 13 e ABC pela Copa do Brasil, fora do estádio o Amigão, em ruas adjacentes, confusão entre torcedores. Não é novidade para ninguém esse tipo de jogada desleal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram correria de torcedores nos bairros Catolé e Tambor. Um jovem foi vítima de agressões. Ele estava numa moto, foi puxado por um grupo e caiu. O rapaz, que é torcedor do 13, não soube precisar se a agressão foi por parte de torcedores do 13 ou do ABC. Ele sequer estava no meio de torcidas organizadas. O rapaz agredido tem 24 anos de idade e deu entrada no Hospital de Trauma por volta das 11 horas da noite. O paciente chegou ontem à noite, por volta das 23 horas, vítima de agressão física. Foi prontamente atendido pela nossa equipe de cirurgia geral. Fez alguns exames, exames de imagem, exames laboratoriais. E passou a madrugada em observação em área verde. O paciente se encontra instável, está bem clinicamente, consciente, orientado. E vai ser reavaliado pela nossa equipe de cirurgia geral. A partir dessa reavaliação é que vai ser tomada a decisão em relação ao quadro clínico dele e qual será o destino do paciente. Mas o paciente se encontra bem. Conforme o médico Braulio Queiroz, o rapaz pode receber alta hoje. Pelos exames que ele fez, o paciente não teve nenhuma lesão mais grave. Ficou em observação por questão de precaução, está certo? Mas, assim, a cirurgia, os novos reavaliações da equipe de cirurgia geral vai definir realmente se o paciente tem critério de internação ou se tem critério de alta. Mas o paciente está estável, está consciente. Os exames que fez, os exames de imagem, não apresentou nenhuma lesão grave. Então, assim, o paciente, possivelmente, é um paciente que possa ter alta aí nas próximas horas. Olha, ele foi preso na manhã de hoje um homem de 31 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa aqui em Campina Grande, ligada ao tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro do Santo Antônio, como você está vendo aí nas imagens que foram cedidas pela Draco. Olha, a estrutura metálica de uma obra no bairro do Alto Branco caiu na manhã dessa quinta-feira. Um homem ficou ferido. Daniela Pimentel foi até lá e traz as informações para a gente. Não, a gente identificou que realmente a estrutura cedeu, não teve como o pessoal segurar e ela veio cair. Uma pessoa acabou sendo socorrida pelo SAMU para o hospital de trauma. Ainda tinham outros trabalhadores aqui no local. Por sorte, eles não ficaram feridos. A informação é que eles estavam na parte de cima. Na parte superior da estrutura. Foi caindo lentamente a estrutura. Por isso que não teve, graças a Deus, não teve dente maior com as pessoas, com os trabalhadores. Qual que é a providência da defesa civil a partir de agora? A primeira providência é isolar o local. Já isolamos o local, está certo. Vamos trazer o nosso engenheiro para olhar qual foi a causa realmente que veio essa estrutura a ceder, como também um técnico para a gente olhar, para analisar e dar o laudo sem nenhum problema. Vamos também identificar se eles têm realmente documentos daqui às licenças de obras e a nossa licença também. A gente vê, inclusive, aqui a parte da estrutura retorcida. A informação é que teriam três ou quatro trabalhadores. Esse trabalhador que precisou ser socorrido para o hospital de trauma, ele chegou consciente e orientado. Esse estudo que vocês vão fazer, essa avaliação que vocês vão fazer, isso já tem um prazo de quando é que vai identificar o que foi que causou ou não? Vai identificar sim, realmente vai identificar. O engenheiro realmente, o responsável pela nossa estrutura é o engenheiro Denival. A gente vai trazer ele para olhar se realmente se cedeu, se foi realmente problema da estrutura ou da estrutura de ferro. Então ele vai saber só com o engenheiro e com o técnico que realmente ele vai definir o problema da causa que veio a ceder essa estrutura. E aí a gente já faz um alerta, a gente já começa a se aproximar mais uma vez daquele período de chuvas intensas e situações como essa não foi o caso de hoje, né? Mas a gente sabe que quando acontecem chuvas mais intensas, com ventos fortes, isso também pode ocorrer e aí a defesa civil está em alerta. Estamos sempre em alerta, a nossa equipe está de plantão 24 horas, é tanto que você chegou aqui, a equipe já estava aqui, certo? A gente tem aqui 24 horas, o nosso 9-9 pode informar a população de Campo Negrante que está funcionando normal, entendeu? Tem um pessoal já certinho para isso, pode ficar tranquilo que a gente está 24 horas à disposição da população de Campo Negrante. Olha, o homem foi levado ao hospital de trauma com um diagnóstico de traumatismo crâniano. Ele está sendo tratado pela equipe de neurocirurgia do hospital de trauma e está na ala vermelha. O quadro dele é considerado estável. E olha só, uma carga velhada em 12 milhões de reais em cigarros contrabandeados foi apreendida em João Pessoa. Os produtos estavam armazenados em um galpão no Distrito Industrial da capital. Na verdade, a gente tinha algumas informações já desse comércio ilegal que é praticado aqui na cidade de João Pessoa e até no próprio estado e nos estados vizinhos. E juntando com informações que obtivemos através do disco de denúncia do 97, nós conseguimos aí montar esse quebra-cabeça e os investigadores em diligências localizaram um galpão no Distrito Industrial aqui de João Pessoa, onde foram encontrados dois caminhões de grande porte totalmente lotados de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de uma terceira carga, essa já desembarcada, também desse mesmo material. Então, a gente fala aí de aproximadamente 40 milhões de cigarros, 22 milhões de maços de cigarro, carga avaliada em 12 milhões de reais, veículos avaliados em mais de meio milhão de reais. Ou seja, um baque grande aí, uma pancada grande no crime organizado, na célula financeira dessas organizações, que, graças ao trabalho e ao empenho dos investigadores aqui das especializadas, foi possível realizar com êxito. Essa carga que estava escondida, com as informações das diligências que os seus agentes fizeram, já teria locais para distribuição? Essa carga sairia daqui para onde, para algum estado? Porque a carga é grande demais para ficar só aqui na Paraíba. Exato. Isso aí só a investigação de segmento é que vai revelar. Então, é preciso se dar novos passos, aprofundar essa investigação, inclusive na parte que cabe em atribuição à Polícia Federal. E também algumas conexões de nomes que possam surgir, até com a Receita Federal também, que geralmente faz apreensões a nível de Brasil. Então, todo esse quebra-cabeça, todas essas informações precisam agora serem agrupadas em uma investigação mais profunda, para que a gente possa revelar não só a autoria, mas também os destinos, os compradores, ou seja, toda a logística que essas organizações criminosas têm usado para trazer um volume tão grande de material e de dinheiro. Deixa eu agradecer aqui ao doutor Carlos Otton, que está aqui também. Deixa eu conversar com o Lucas Sá. Doutor Lucas Sá, uma apreensão gigantesca como essa, eu não tenho dúvidas que faz parte de uma organização criminosa, toda essa carga. Exatamente. Já é conhecido, na verdade, infelizmente já conhecido da população, o contrabando de cigarros, cigarros que vêm de outros países. As rotas são diversas, muitas rotas são terrestres, algumas rotas são até pelo mar. E é muito difícil esse tipo de investigação, as fronteiras do Brasil são enormes. Mas o que é preciso destacar, por que esses produtos são ilícitos? Principalmente porque eles são fábricas que não seguem padrões, padrões internacionais de saúde. Então, é um cigarro que com certeza faz um mal muito maior à saúde do que os cigarros que são fiscalizados. Tem situação de trabalho escravo na produção desses cigarros. E, principalmente, também a situação tributária. São cigarros que entram aqui no Brasil sem pagar nenhum tributo, gerando também a concorrência desleal com as empresas de cigarro. Então, todos esses fatores fazem com que esses cigarros foram apreendidos e enquadrados no crime de contrabando. Mas isso só é possível porque eles se atuam de forma organizada, então tem a organização criminosa. E esses lucros criminosos certamente são lavados depois, tem a lavagem de dinheiro. Então, são muitos crimes aí envolvidos, fazem com que o aparato logístico deles seja enorme. E é tanto que eles têm aí, pelo que demonstra, são caminhões novos, caminhões modernos, caminhões aí robustos que são utilizados para esses crimes. A seguir, Paraíba tem mais um caso suspeito de morte por dengue. E ainda, a Cine Capitório deve ser entregue e revitalizado em novembro. E olha, mais uma morte suspeita por dengue está sendo investigada na Paraíba. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. Quem traz as informações para a gente é Daniela Pimental. A confirmação da investigação de uma segunda morte por dengue aqui no estado da Paraíba foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira, uma semana após a divulgação da primeira morte por dengue em 2024 no estado. O novo caso em investigação foi registrado no município do Conde e trata-se de uma mulher de 42 anos, com diabetes, hipertensão e doença hematológica. A primeira morte por dengue confirmada este ano no estado foi de uma jovem de 24 anos, moradora da cidade de Camalaú. Em 2023, a Paraíba registrou seis mortes por dengue. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, agora a gente vai falar sobre preservação. Depois de décadas abandonadas, as obras de revitalização do Cine Capitório foram iniciadas. A gente foi lá acompanhar um pouquinho de como estão essas obras. O Cine Capitório já foi o ponte da sociedade campinense. Inaugurado em 1934, o equipamento era palco de eventos teatrais, festas e até discursos políticos. Ele foi um cinema feito para a classe A, que era o Cine Capitório, com mil lugares, então com todo o glamour de um cinema, que era um cinteatro. Naquela época não era somente cinema. Também ali haviam shows de jazz, ali haviam também cantores líricos que vinham se apresentar e até peças teatrais também aconteciam no Cine Capitório. Então ele atravessou esse período de glamour, esse período áureo de Campina Grande. Na década de 90, o Capitório se transformou em cine pornô e pouco tempo depois entrou em decadência. Ameaçado de demolição, ele foi tombado no ano 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. O reconhecimento não impediu que o local fosse abandonado e virasse ruínas. Destroços que há dois meses começaram a ganhar nova forma, resgatando parte da história da cidade através do projeto de requalificação, onde oferecerá atividades voltadas para os estudantes da cidade com o Capitório Educação. Primeiro com fins pedagógicos, através de abordagens de documentários, de filmes, de tudo o que uma tela de cinema pode propiciar em termos de aprendizagem. Mas além disso, também teremos o anfiteatro para apresentações culturais. O espaço servirá para a formação dos profissionais de educação, desde os nossos professores, a técnicos, a todas as equipes que trabalham nas escolas e creches do município. Com a grande biblioteca, que será a maior da rede, também para estudo, para pesquisas, além de salas de estudo e salas multifuncionais para o uso desses estudantes. As Fora, quem viveu o Cine Capitólio lá atrás, fica na expectativa. Ah, vai ter alguma coisa que seja aberta para o público em geral? Vai ter alguma atividade, alguma programação que seja voltada para o público da cidade? Vai sim, principalmente nos finais de semana, onde naturalmente a rede educacional vai usar menos, como também no período noturno. No espaço, as obras seguem em ritmo acelerado, com homens e máquinas trabalhando intensamente. A previsão é que a obra seja concluída e entregue até o final de novembro. A previsão é para o finalzinho do ano, ainda no mês de novembro, ou seja, ainda em 2024, o primeiro cinema da educação do Brasil vai estar sendo entregue aqui em Campinas. Mas a gente olha assim e falta muita coisa. Sim. Vai dar tempo? Vai sim. Por quê? Porque primeiro está sendo feita essa parte da base, da fundação. Claro que com todo cuidado para a preservação de paredes que são históricas. A partir disso vai vir uma estrutura metálica que representa uma parte significativa da obra. E essa estrutura metálica já está sendo providenciada. Então, primeiro cuida da base, que é esse primeiro instante, eles já estão aqui há 60 dias. Após essa base cuidada, vem aí essas peças metálicas que vão ser juntadas ao restante do equipamento e depois vem para a fase de acabamento. E aí é onde a obra vai ter a sua evolução perceptível mais vista. Olha, o Senai da Paraíba está com inscrições abertas para mais de 200 vagas em cursos gratuitos aqui em Campina Grande. E atenção para a oportunidade. O Senai está oferecendo quase 200 vagas para cursos gratuitos aqui em Campina Grande. As oportunidades estão sendo ofertadas no Centro de Tecnologia do Couro e Calçado, Albano Franco. E a gente vai trazer agora para vocês a lista das vagas ofertadas. Tem 32 vagas para confeccionador de artefatos de couro, 16 vagas para modelista de calçados, 20 vagas para desenhista de calçados, 40 vagas para assistente de controle de qualidade, isso aí na modalidade EAD, e essas oportunidades são com cargo horário de 180 horas. Também tem 20 vagas para processo de planejamento e de desenvolvimento da produção, com cargo horário de 80 horas, 25 vagas para programa 5S, com cargo horário de 20 horas, e também tem 25 vagas para liderança LIM, com cargo horário de 12 horas. Os interessados podem consultar o Senai de duas formas, de forma presencial, na rua Luiz Mota, número 200, no bairro de Bodocongó, ou através do e-mail que a gente está colocando aí na tela, que é o contatoctcc.fieppb.org.br Os interessados aí nas vagas devem se inscrever e estar aportando RG, CPF e comprovante de residência. E caso o candidato seja menor de idade, o responsável também deve estar aportando RG e CPF. Para mais informações, os candidatos interessados podem ligar para o telefone 83-3182-5500. A seguir, a gente fala dos gols da Copa do Nordeste e ainda o feito histórico do Souza na Copa do Brasil. Pois é, e a gente volta falando de esportes e teve rodada da Copa do Nordeste ontem. Pois é, e quem traz para a gente todos os detalhes da Copa dos Clássicos e dos gols é Gabriel Cerny. A rodada foi aberta com vitória e náutico no Barradão e a partida terminou empatada em 1x1. O primeiro tempo terminou sem gols, mas logo no início da segunda etapa, o atacante Evandro abriu o placar para o Timbu após a bola ser cruzada na área e ele completar de cabeça. O jogo seguiu assim até os 48 minutos, quando o meia Daniel Júnior empatou para o Leão após pegar a sobra de um cruzamento e experimentar de fora da área. No Castelão, em São Luís, o Maranhão recebeu a Juazeirense e venceu por 2x1. Mas quem abriu o placar foram os baianos com o meia Pedro Henrique, com um chute dentro da área aos 17 minutos do segundo tempo. Os gols do Maranhão vieram também apenas na etapa final. Vinícius Barata empatou aos 26 minutos após falha na zaga da Juazeirense. E o atacante Capote deu tons finais ao confronto ao aproveitar mais uma falha da zaga e garantir a vitória do Maranhão. O último confronto da noite foi o duelo dos Leões, que você pôde acompanhar na tela da TV Barborema. O esporte recebeu o Fortaleza na Arena de Pernambuco e o confronto terminou empatado em 1x1. Quem abriu o placar foi o Leão do Pissi, aos 45 do primeiro tempo. Em uma jogada de contra-ataque pelo lado esquerdo, Moisés puxou para o meio e bateu no canto do goleiro Kaique França. O gol do Leão da Ilha saiu já no finalzinho do jogo. Gustavo Coutinho foi derrubado na área por Zé Welleson e na cobrança de pênalti garantiu o empate para o esporte. E o Souza, hein gente? Desbancou o favorito cruzeiro e de quebra ainda ganhou a internet com memes super divertidos. Vamos ver. Olá, Desana e a todos vocês que nos acompanham no Barborema Notícias. Estou chegando para falar de esportes porque ontem à noite teve dois times paraibanos em campo pela Copa do Brasil. Felicidade de um lado, tristeza do outro. Vamos começar logo pelo jogo que aconteceu aqui em Campina Grande entre 13 e ABC. Um jogo que terminou empatado com 1x1. E o 13 fez a alegria da torcida logo no começo do jogo. Com 5 minutos após o levantamento na área, feito por Guilherme Lucena, um bate-rebate danado. Ninguém é de ninguém. E aí o Roberto aproveitou, ajeitou para a perna boa e soltou um chute lá no canto do goleiro. Sem chances nenhum, indefensável, abrindo o placar e fazendo a festa no amigão. Torcedor foi a loucura. Mas aí com 6 minutos do segundo tempo, o ABC voltou melhor e conseguiu um empate após vacilo de saída de bola de Roberto, que tinha feito o gol, foi tentar sair driblando. Aí o Alisson recuperou pelo time do ABC. Ele que veio do banco de reservas e empatou o jogo, que terminou assim, 1x13, 1x1, ABC. Com esse resultado, por conta do critério da primeira fase da Copa do Brasil, onde o time visitante tem a vantagem do empate. O time do ABC avançou e enfrenta aí o vencedor de Gás de Roraima e Brusque de Santa Catarina, na segunda fase, jogo que vai ser no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal. Já o outro paraibano, muito bem, obrigado, o time do Souza desbancou o maior campeão da história da Copa do Brasil, com 6 títulos, o Cruzeiro. O time do Dinossauro venceu por 2x0, com 2 gols de Danilo Bala. E claro, não faltou memes feitos aí após a vitória do time da Aldeone Abrantes. E vocês vão conferir, claro, alguns aí. Então, coloca na tela. Sou caboclo do sertão, com muito amor no coração para oferecer. Bullying, bullying, bullying ao quadrado para vocês, os mineiros queridos aí, olha. Um bullying, dois bullying, um bullying dói muito, e dois bullying dói muito mais. Bárbara é uma notícia só ficando por aqui, você assiste agora o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho